Muitos brasileiros aproveitaram o feriado, gente, para colocar a vida em ordem depois da paralisação dos caminhoneiros. Em São Paulo, a visita ao mercado, até mesmo o posto de combustível, foi praticamente obrigatória para todo mundo, para repor de casa e também até mesmo para colocar combustível nos carros. Roda! A CEA GESP, maior entreposto de alimentos do país, vai funcionar 24 horas nos próximos nove dias para carga e descarga de produtos. Já dá para aliviar no momento, né? A previsão é que a partir de segunda-feira tudo volte ao normal, inclusive os preços. É o que espera a Rosângela, que foi ao supermercado e não gostou do que encontrou. Ainda vem muito pouco e o que vem é miúdo demais, né? Não dá para aproveitar muito. A batata, quase um símbolo do desabastecimento, apareceu, mas não deixou muita gente feliz. Batata também R$ 7,00, achei bem caro, né? Depois de uma semana sem abastecimento, esta rede atacadista recebeu primeiros caminhões com entrega e viu um movimento incomum para um feriado. O Maurílio não teve escolha, ele estava sem verduras e legumes em casa. E rodou até achar o que precisava. Procura muito e principalmente essa alface, cebola, alho, esse negócio aí que nós não encontramos, né? Não tem lugar nenhum, principalmente na minha vila não tem. O gerente da rede explica que a maior dificuldade agora é encontrar produtos com qualidade e preços justos. Simplesmente estamos repassando aquilo que nós estamos recebendo. Nós não estamos elevando os nossos preços, a não ser aqueles produtos que estamos recebendo já com aumento. O abastecimento de álcool e gasolina também já melhorou bastante. Os motoristas ainda encontram filas, mas a espera já é muito menor que a dos últimos dois dias. Agora a principal reclamação dos consumidores é o aumento do preço. Um pouco também de levar vantagem, né? Acho que aproveitam a situação para repassar a conta. Depois de uma semana com o tanque seco, o Roberto encarou o preço do litro da gasolina a R$ 4,99. Eu gostaria de não pagar esse preço, mas eu dependo do carro para trabalhar, para levar ela para o trabalho, para fazer as coisas, então... 500 postos em todo o país já foram multados por aumento abusivo dos preços. Para o presidente da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, os donos de postos estão compensando as perdas que tiveram durante a greve. Acredito que dentro de três, quatro dias você vai ter já os postos bem abastecidos, supridos novamente. As pessoas vão ver que os preços vão se acomodar novamente ao patamar original.